O que é esse portal aqui, mano? Você que sabe, mano. Eu vou ficar ali atrás. Ô, louco. Nossa, mano. Peraí. Não. Certeza que é ele, velho? Mano, ele fez esse barulho da última vez. Vem lá do Rio mesmo, da onde que nós tava ali em cima, ó. Foi ali, mano. Nossa senhora, cara. Nossa, ele se transformou mesmo, mano. Ô, calma, 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 calma. Eu vou procurar, velho. Olha o outro. Nossa. Ó, mira, mira a pistola lá. Nossa, olha a unha dele, mano. Ele tá pega. Nossa, velho. Ô. Ô. Vai. Vai atirar, Alberto. Tá aqui. Ai, tá aqui. Ai, ai. Ai. Ai, tá aqui, velho. Ai. 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 Tem que esperar passar a lua cheia. Vamos apagar a lanterna aqui, cara. Fica só com uma. Fica só com a sua ligada aí. Tá ligado? Vamos. Vamos. Vamos se esconder no portal. E vamos. Caraca, velho. Vamos se esconder no portal. Ai, eu tô no corredor, Will. Ai, meu Deus do céu. Oi. Oi. O que que foi? Ele tá aí. Eu vou pegar ele, mano. Eu vou pegar. Eu vou pegar, viado. Fica aí. Fica aí que eu vou pegar ele, mano. Ele tá ferido, cara. Fica aí, mano. Fica aí que eu sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Olha, ele tá se rastejando aqui. Rapaziada. Nossa senhora. Calma. Olha ele aí, olha ele aí. Nossa, ele tá machucado. Mano, ele tá tentando atacar mesmo com a perna ferrada, mano. É louco, mano. Olha lá, olha lá. Nossa, tá caindo, mano. Eu vou dar um tiro longe. Não vou acertar ele, não. Pra cegar. Pra surde... Ensurdecer ele. Olha, agora ficou mais feroz. Puta merda. Ai, misericórdia. Ô, cuidado, cara. Cuidado. Cuidado. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vamos bolar um plano, vamos bolar um plano rapidinho. Ai, vamos bolar um plano. Vamos se estandear no portal, cadê o Natan? O Natan, vem. Vamos se estandear no portal, já faz o trabalho. Vem, 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 vem. Ele vai tentar pegar ele. Pula aqui, pula aqui. Aqui ele não vai achar nós. Aí, aí, já era. Já era, rapaziada. Cuidado com o tamanho do grilo aí atrás de si, ó. Você não tem medo de grilo, mano. Ali, ó, o grilão aí. Escuta. Cuidado aí, mano, que aí tem aranha, viu? Olha lá. Olha, ele tava passando. Apaga a lanterna. Apaga, apaga. Escuta. Nossa, mano, tá aqui em cima de nós, cara. Mano, eu tô suando frio. Também, meu. Ô, e agora, véi? Como é que vai falar? Escuta. Olha aqui. Se eu der um tiro pra cima. Não, não. Se ele vai descobrir nós. Se ele pegar nós, Guilherme, nós. Shhh. Ó. Alguém vai ter que se separar. Vai ter que virar risca, mano. Rapaziada. O que que vai virar risca aí, mano? Escuta. Como vai ser o plano? É eu, eu. Você vai ter que ficar de isca, não vai ter que atirar nele. Imobilizar ele e prender ele. Pra daí a gente conseguir levar ele pro exército ou pra alguma coisa do tipo. Pra tentar dar um antídoto pra ele. Ou a gente tentar achar algum mago. Eu sei quem que possa ter acordo isso aí. Você sabe? Sei. Boa. E aí, Guilherme? Vai riscar, mano? Vai tentar. É tudo ou nada, véi? Só que eu vou ter que subir lá em cima. Você fala isso na casa? É, pra fazer ele subir lá. Porque daí ele não consegue escapar de jeito nenhum lá em cima. Pode ser. Tá ligado? É verdade. Então vamos nessa, mano. Boa sorte aí, véi. A gente vai ter que ficar aqui, né, véi? Ah, vai escondido aqui, Guilherme. Escuta. Sumiu. E aí, vai lá em cima, lá. E se esconde, mano. Velho, já subiu já, será? Subiu aí, véi? Sim, subiu pra quê? Ô, beleza, mano. Agora a gente precisa descobrir onde que o lobisomem tá. E aí, Guilherme? E agora? Tá muito estranho aqui embaixo. Eu não vou nem no meu carro. Esperar. Esperar o rosnado, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou não é, vai atrás. Dá uma volta aqui e tenta ir atrás, tá ligado? Pode ser, pode ser. Sobe aí o C primeiro e fica na contenção. Que eu fico na contenção e aí depois eu subo, tá ligado? Agora fica aí na minha contenção que eu vou sair de dentro do portal agora. Tá barulho estranho ali? Ai, quase caiu em frente da arma. Ó, vai por aí que eu vou por aqui. Onde que tem barulho aí? Tá de boa aí? Escuta. Tá parecido que tá ouvindo o rosnado dele? Eu ouvi também. Você ouviu? Ó. Deixa eu mandar um rádio pra ele ali. Ó, mano. Tá de boa aí em cima, cara? Parou de responder? Tá de boa aí, mano? Tá fazendo barulho estranho? Tá fazendo barulho estranho? Tá fazendo barulho estranho aí? Acho que tá aqui embaixo, mano. Acho que tá aqui embaixo. Tá embaixo? Nossa, tá aqui dentro, mano. Como é que nós não vimos? Calma aí. Vai por aí que eu vou por aqui. Nós encurrala ele. Aonde que tá vindo? Ai, meu Deus do céu. A perna dele tá aqui, cara. Ó. A perna do lobisomem. Ai, caraca. Nossa, o lobisomem tá aqui, viado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, tá lá em cima. Tá subindo, viado. Olha lá, viado. Tá subindo, viado. Ele tá subindo ali, viado. Meu Deus do céu, vai atacar ele. Só o loquinho, mano. O que que ele não faz, mano? Calma. Ô. Caramba. O cara que... É o teu amigo, mano. Teu amigo? É. Ô, Berco, não faz isso com ele não, mano. Pelo amor de bom. Ô, mano, tá de boa aí em cima? Mano, vai pegar ele, mano. Se esconde aí, velho. Tem que pegar um tijolo lá em cima. Acerta ele, Luquinha. Não tem jeito, mano. Será que você consegue sair lá por cima? Ele tá com a perna quebrada, mano. Já acertei dois tiros nele. E agora, mano? E agora? O que que nós faz? Ô, tô atordoado, velho. Ó. Você quer que nós saiba aí por cima? O que que ele faz, mano? Ô, Luquinha. Parou de responder, mano. Vem, Luquinha. Você tá bem aí, mano? Tô bem, mano. Ele tá bem. Ele tá bem aqui, mano. Olha, ele vai subir aí, cara. Ele tá subindo, velho. Meu. Ô, e agora? Qual que é o plano, mano? Ele tá bem, mano. Você tá com a pistola aí? Atira nele. Vai ter que atirar. Atira, Luquinha. Pode atirar, mano. Atira na perna. Que ele cai. Acertou, acertou, acertou. Acertou. Será que ele caiu? E agora? Caiu. Mano, deve ter que caído. Nossa, Will. Corta o sangue. Nossa, mano. Tá escorrendo sangue, viado. Nossa, velho. Tá pingando sangue, Will. Olha. Nossa senhora. Eita, pega, mano. Olha lá dentro pra você ver. Nossa senhora. Mano, olha o tanto de sangue, cara. Olha, olha, olha. Olha isso, velho. Olha, ele vai descer. Olha, ele vai pular. Acertei de novo. Pulou. Pulou. Ô, Luquinha. Tá de boa aí, mano. Agora que é a nossa chance de se esconder aqui, velho. Qualquer que ele tá com o radinho lá. Calma, passa o rádio pra ele. Tá de boa aí em cima, mano. A gente já espantou ele pra baixo aqui. Olha, aqui não dá pra ver nada. Mano, a gente acertou tiro nele aí. Você acertou tiro nele também. Ele caiu aqui pra baixo, mano. Você viu o tanto de sangue que escorreu nele? Acertou na mão dele, mano. Agora é 30 minutos pra nós correr. E 30 minutos pra ele se regenerar. Porque você tá ligado, né, mano? Quando acerta o lobisomem, só acerta tiro de prata na cabeça só. Calma aí, mano. Vou meter o pipoca aí, velho. A gente tem que acertar, pelo menos no peito dele, pra ele se transformar. Ele tá muito ferido. Daqui a pouco ele desmaia. Olha lá. Olha a mão dele, tudo cheio de sangue. Meu Deus, cara. Eu nunca vi de parte de cima, velho, cara. Olha a mão dele lá, a mão dele lá. Bora no quê? Pode descer. Desce aí, velho. Que a gente tá dando com atenção aqui, mano. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Que agora ele não tá com força, não. E agora? Não eslaga ele aí ou... Sei lá. O que você quer fazer? Vai ter que chamar o exército, viado. Vai ter que chamar, mano. Não tem o que fazer. Luquinha, consegue descer? Tem mala aqui ainda, mano. Se for necessário, vai acertar na mão dele. Desce alta de sangue, velho. Rapaziada, desce aí. Mas acho que ele não acertou, mano. Ele acertou o C? Nossa, mano. Olha. Tá ferido, Luquinha? Ele tá indo pro macho. Vem, vem, mano. Vem. Olha lá, olha lá. Estou torcendo, Will. Vou chegar perto, mano. Cuidado, velho. Chega muito perto, meu amor. Olha o tamanho da boca dele, velho. Olha o tamanho dos dentes, mano. Ô, vem, mano. Vamos ajudar, Luquinha? Tá de boa aí, velho. Nossa, mano. Acertou a mão dele, velho. Ei, vamos bazar, cara. Nossa, mano. Vamos ao médico. Vai, vai, vai. Sai daí, sai daí que nem tá... Larga o lobisomem. Ô, mas seu amigo já era. Ai, tá... Ai. Ai, tentou me pegar. Ai. Ai, lobisomem, viado. Ô, você tá de boa, mano. Olha aí. Mano, ele acertou eu, mano. Sai daí, velho. Ô, vamos cair fora, viado. Vai ter que ir embora mesmo, rapaz. Mano do céu, cara. Ô, como é que teu amigo faz isso com você, mano? Isso aí é sangue dele ou é teu? Não sei, mano. Tá doendo muito. Não sei se é dele, não sei se é meu. Ele tá se recuperando. Vamos pôr a moto aí, vamos ligar a moto. Liga as motos aí, vamos vazar fora, mano. Você é louco, cara. Ô, chega, velho. Por que que vocês foram me chamar, maluco? Você é louco? Chega, chega, chega. Chega, chega.